E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact no canal, eu sou o Japeta E galera, no vídeo de hoje, vou mostrar aqui pra vocês a localização e a resolução de todos os puzzles elétricos aqui de Inazuma Primeiramente, né, vou mostrar pra vocês como que eles funcionam Tem alguns cubos, né, que vocês tem que deixar aqui todos eles com o mesmo número de luzes acesas Como é o caso desse aqui, ó, tem três luzes aqui, uma aqui e uma aqui Tem alguns outros tipos de puzzle que você tem que deixar ele também no mesmo lado, né As luzes acesas todas pro mesmo lado, eles são um pouquinho mais difíceis E também dependendo do tipo de, é, do local que você tiver, né Quando você bate aqui, ó, pode ser que só acenda uma, né, só mude uma luzinha assim do cubo que você tá batendo Agora tem outros puzzles que você bate e além de mudar que você tá batendo, né, muda também as que tá perto dela Então aí vai ficar um pouquinho mais difícil Então vou mostrar pra vocês a localização de todos, esse primeiro vai tá aqui na Vila Conda, nessa parte do mapa Esse aqui, basta você bater duas vezes nessa parte aqui, ó, tá vendo? E já vai dar certo Você vai pegar aqui o nosso primeiro baú Lembrando, galera, que se você por acaso, né, bater em algum lugar errado aqui E a ordem estiver diferente, né, do que tá no vídeo Você pode simplesmente deslogar que sai do jogo e entra de novo, tá Que aí o puzzle vai voltar pra posição original, a posição inicial Além disso, tem outras formas, tá, de você resolver, né, os puzzles Tem gente que coloca, assim, algum tipo de skill, ó, vai usando as skills aqui e tal Né, que às vezes faz até na sorte, tá Mas, é, eu vou mostrar no vídeo aqui como que faz todos, tá Então você não precisa de sorte pra fazer esses puzzles, beleza? Então vamos lá pro número 2 agora Tchau 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 Bom, aqui nessa parte de Arami, tá, tem 3 É esse primeiro aqui É um puzzle Você não vai bater nos de baixo, tá, eu já fiz, mas você não vai bater nos de baixo Você pode utilizar a Ember aqui, só vai bater nos de cima, tá Então depois que você pegar aqui o arqueiro, você vai bater na sequência aqui, ó Primeiro esse Depois duas vezes a do meio Depois, mais uma vez, esse aqui, beleza? E aí você vai conseguir liberar aqui esse totem e um baúzinho também Depois que você fizer todos os puzzles, é, todos esses totens elétricos, né, vai abrir ali o meio O poço E lá dentro vai ter mais dois puzzles desses de cubo, que eu vou mostrar pra vocês agora Bom galera, pra fazer esse puzzle, eu já fiz um vídeo, tá, explicando como faz esse puzzle Tá aqui nesse vídeo aqui, ó, vou deixar o link na descrição pra vocês Como fazer puzzles, 5 blocos elétricos de Aralmi Beleza? Então se vocês quiserem dar uma olhada lá depois, como que faz, tá, é bem simples Você vai bater aqui, ó Só dar uma olhada aí mais ou menos com o que eu fiz, tá Bate aqui Depois, é, vai lá do outro lado ali, ó E aí você vai bater mais duas vezes aqui Só pra virar E vai fazer já esse puzzle, tá Qualquer coisa dá uma olhada lá no vídeo, que vai tá na descrição aí pra vocês Outro puzzle vai ficar logo aqui embaixo, tá Vai ter água aqui Caso você não tenha tirado tudo, né E o puzzle vai tá bem aqui em cima, tá Se você não tiver feito ainda É só bater duas vezes no meio aqui E resolve, tá E lembrando que pra resetar, né Você pode simplesmente sair do jogo e entrar de novo Vai resetar a posição original Tchau Tchau. 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 Esse aqui eu já fiz, tá? Mas é bem de boas. Só bater uma vez nesse aqui. Depois duas vezes. O terceiro aqui. E já tá pronto. Vamos pro próximo. Bom galera, esse aqui é de número 19. E número 20. Estão interligados, tá? Esse é o 19. O 20 depois... Eu já fiz um vídeo explicando como que faz pra entrar lá dentro. É pra pegar um baú luxuoso também. Você tem que fazer esse puzzle aqui. Tem que fazer um desafio aqui. Depois você pega o eletrogrão e consegue entrar ali pra resolver aquele outro puzzle, tá? Mas primeiramente vamos resolver esse aqui. Pra fazer isso aqui é bem de boas. Você vai bater aqui duas vezes aqui. Vai ficar três ligados aqui. Depois vai bater duas vezes no segundo aqui. Pronto. Com isso a gente já vai pegar aqui o outro silo elétrico. Pra poder abrir aqui a parte do meio. Aí esse puzzle do meio não tem segredo nenhum. Ele é só você colocar tudo do mesmo lado aqui, ó. Ele vai rodando uma vez de cada vez aqui. E pronto, ó. Baú luxuoso. Vamos pro próximo. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.